Música Reforçar ações e diretrizes para preservar a produção de alimentos, o produtor e o consumidor. O tema foi pauta de um encontro na manhã desta segunda-feira na SEAS em Porto Alegre, convocado pelos secretários da Agricultura Hernani Polo e do Desenvolvimento Rural Tarcísio Mineto. Veja com o Herão Vidal da TV Pratirê. Reforçar ações e diretrizes para preservar a produção de alimentos, o produtor e o consumidor. O tema foi pauta de um encontro na manhã desta segunda-feira na SEAS em Porto Alegre, convocado pelos secretários da Agricultura Hernani Polo e do Desenvolvimento Rural Tarcísio Mineto. Fortalecer e proteger a produção, consequentemente o produtor e também lá na ponta o consumidor e a sociedade como um todo, colocando orientações no sentido de que os produtos que sejam ofertados no mercado tenham a melhor qualidade e isso quem ganha então é protegendo o setor produtivo, orientando com boas práticas o produtor e lá no final o consumidor que tem um produto de boa qualidade e assim todos nós ganhamos. E o Estado tem o papel de estar junto e orientando e fortalecendo essa ação. Na área de hortifrutigrangeiros, o receituário agronômico é fundamental. Seja engenheiro agrônomo, outros profissionais da área ou técnico agrícola que tem a atribuição de fazer o receituário agronômico. Então cada produtor busca orientação técnica, chega até um técnico com atribuições e com sua responsabilidade para prescrever que ele possa prescrever qual é o produto mais apropriado que ele possa usar no sistema de produção. No auditório da SEASA falaram representantes da produção e da área pública, da assistência e fiscalização. É para esclarecer a população que de fato não ocorre risco de consumo de produto, né? Assim como a gente pôde observar no relatório do PARA de 2016 agora, que consta ali que 99% dos produtos estão aptos ao consumo humano. Música Música